Os titulares, né, o Fernando Diniz vem assim usando, a gente não vai ser aqui ousado bastante de falar de um jogo que a gente não assistiu. Mas foi como você falou, foi bem pensado, tipo, se fossem os dois no paredão, a gente imunizou dos dois, a gente poderia dizer, olha, era pra ter feito isso, e a gente não... Aí eu peguei e deixei eles dois, mano, saí fora, tá ligado? Agora, o que eu posso garantir, afirmado, repito de novo essa frase pra ficar bem cravado pra que isso ia usar, ela pega e fala esse bagulho, que, pô, Guime, você tá no meu pódio, eu bato no peito, eu bato no peito, eu bato no peito e falo, pô, eu vou tá com... é, você vai até a final, pô, eu falei pra piscina que ela já tava indo, de biquíni e tal, eu falei, pô, senta aí, e aquele papo que você deu ontem, foi o álcool falando, ou você realmente confia nessas palavras que você falou? Então, tipo, eu tô fudida, porque ela saboneta e ela não vai voltar, entendeu? É. Mas, o que eu vou fazer? O jogo tá acontecendo, pelo menos... Mas tudo pra se salvar, né? Nossa, meu Deus! Ficou a prova do anjo, ficou quatro duplos no nosso quarto, só um ia ir embora. Ficou a prova do anjo, é que nós temos um pouco de raciocínio para falar em um par de minutos. Jane de Rúvela teve um weekend difícil, e... Chamou pra conversar ali no cantinho, levantador. Marias, Amila Esteves, Wesley Braga, Ana, arela ligada aqui, a Silvia Turquete, Mariana Lacerda, Veredito Rosa, Valdir Pimentel, todo mundo ligado aqui no... Maqui! Maqui! Carlos Lacerda, Leonel Brizola. O Brasil fica sujeito a esse impasse político. Vamos entender toda a sistemática que envolve... Ele nasceu numa família de músicos e herdou esse talento para a composição Para quem eu pedi composição e a ele O que você compra? Caramba, cadê a mãe dele? Sim Que segredo é esse? Não me recordo A letra A e a letra C, né? Sesios e Apolo Ai meu Deus, onde a energia é positiva? Positiva aí, eu não me lembro exatamente Para cá, para cá, para ter cinco Ah, tá bom Tá bom, tá bom De empreendedor A Sinclair a mais Depois de Spider-Man Miles Morales ter Música Mandando recados aos ex- Revelam detalhes das relações Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa, caô do céu, velho Delicião Chega aí, irmão Música Já o seu Porque são muitas chances de ganhar São onze prêmios Onze ganhadores E você pode ser um R$ É sua Concorrer a Para ele perceber se você desrespeitou Ou não os direitos Viu Foi maravilhoso estar com vocês aqui Uma experiência para mim Por exemplo, um pedaço embaixo de pedra e depois madeira Você lê pra sua mãe Porque eu acho que nem ela sabe o que você escreveu Pode ser? Tá bom Eu posso tentar Vamos Entendeu porquê? Não, isso é para dar ritmo ao João A diferença é muito grande João atirar, né, cara? Ele é pronto para o bem quanto para o mal Se por... O barreto foi... É sem tanta conversa... O Gustavo Scar... 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 O Gustavo Scar é um praleva Muitas variáveis do Cubo Mágico. Muitas variáveis do Cubo Mágico. Muitas variáveis do Cubo Mágico. Tem três anulados. Muitas variáveis do Cubo Mágico. 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 Depois da mensagem, um dos colegas de Savoy, que tem outros hotéis pela ilha e espaçosos, sendo a entender onde está no ar, mais um campeão da luta. E aí Nós dois Escolinha, quer dizer escovinha, este é o campo de batalha, retribua, quer dizer distribua A Igreja Começou vocalista O escritório em Santa Fé Assim Revivendo a E tem gente que está casada com ex ainda E fazer os pagadores É o seu combustível, ele não tem qualidade, é por isso que queima muita gasolina de terceira E aí eu avisei, morreu? Se eu prolongar o injetor e regular o temporizador de nitróxido, você vai rodar muito melhor Qual é a desse hotário? Ele é viciado em sanduíche? Ele não vem aqui pela comida Relaxa, cara, ele está vendendo peças para o Harry Eu sei o que ele está querendo Não, não, ele está querendo ver a Mia pelada E aí, galera Então, eu queria dar uma Dar uma Uma puxada aqui no sangue do urso E pediu Do amor 603 Vamos! Há sobra! Mas ele não foi o que eu disse. Mas ele não vai far. Mas ele não vai fugir. Inclareceu! Oh, oh! Não dá pra ficar uma... Não dá pra ficar uma errada. Na cama Perde há cinco jogos No campeão em título Alilal E agora Clássico dos Países Baixos Em Roterdão O Faenor com Danilo Pereira a titular Se aproxima sequer Se aproxima sequer O Fábio fez o multi dele com 5G Fibra e Globoplay Incluso pra assistir ao BBB Por R$179,90 Vem pra claro e faz seu multi Cuidado pra mim mesmo Não é só futebol É sobre sonho Fazenda Forhadas Macaúba Saímos exatamente da neve Para o sol da Califórnia E agora vamos acompanhar Saímos Olha aí Olha aí Olha aí Meu Deus, como que você abre o negócio desse jeito, Sara? Ô Sara, olha, tem mais sorte, quer dizer, não entendi foi nada. A gente te explica, a gente te explica. É porque a... A cachoeira subiu rapidamente, por causa... Procura-se o vândalo do relógio. A polícia de Catalão, em Goiás, monitorou os passos do golpista que invadiu o Palácio do Planalto. Esse col... ...o ilhado... Estamos de volta com o documento Jovem Pan. Não é segredo que o PCC, primeiro comando da capital, é a maior facção do país com ação transnacional. José, ele vai tirar a gema de você. Se colabora com a gente, tá? O que aconteceu com você? O que aconteceu com a gente, tá? Um dos maiores desafios do nosso país é tema da reportagem especial de hoje. O Brasil no mapa da fome. Um dos maiores atores do Brasil chega este ano aos 75 e ganha uma biografia. Em... ...esta semana, mostra que ele foi drag queen no Brasil. E eu chamava ele de... ...com Renato Russo. Mostra que ele foi... ...antiga divulgada esta semana, mostra que ele foi drag... ...que ele foi drag queen no Brasil. E eu chamava ele de... ...é a... Acabou por falhar Quando estava a aquecer Que ia preparar E entra o Robert Ibanhas Beijo, fica com Deus E entra o Benfica Em inferioridade do médico Não sei se não Os tableis de meu pai, os coisas de meu pai Parker never saw me as his friend After all São patrimônio e material da humanidade Portugal, gosto Gosto Madela Gosto Portugal Porque Eu sempre falo isso Então, aí meu negócio Fui aprendendo a ser assim É porque você quer ter boa relação com todos É difícil, mas não tem como Eu também vou fazer